É uma pesquisa exatamente sobre o meu acervo analógico que vem sendo construído de 97 até 2008, que foi mais ou menos quando eu comecei a usar a digital e aí passei a usar o filme assim, esporadicamente. Essa sala aqui se chama Antes de Ontem, que é a sala da memória da infância. A do lado é a sala Ontem, que eu estou chamando de memória aleatória. E na última sala, que é o Hoje, ela é constituída por quatro séries. Séries que tem coisas que eu quero reforçar, deixar sempre vivas na minha memória. E uma série que é como se eu quisesse exorcizar algumas coisas da memória. Através da lenda, através do olhar do Matheus, é que está presente a minha cidade, o povo, a cultura. Uma viagem no tempo, né? Cheguei até a me sentir meio perdido no tempo. Eu costumo falar que arte, se não gera sentimento, para mim não é arte. E para mim realmente ele conseguiu conceituar muito bem isso. Muito bom gosto, muito bom gosto mesmo. Das melhores exposições que eu já fui na minha vida. Legenda Adriana Zanotto